De contar de Pro Play, dá pra contar? Temos tempo aí, Igor. Tu que sabe, pô. Ele que atrasou, o Igor que atrasou. Ih, qual é, mano? Não, mas como o Pro Play não teve muito mais coisa, não. Eu só ia contar a história do desmaio que o Monaco falou. Então, uma das cenas mais icônicas que tem no cenário brasileiro foi uma série que a gente tava jogando... Mano, pra vocês terem ideia do meu cenário de saúde, eu usava máscara antes da pandemia, tá ligado? Mano, quem que usava máscara antes da pandemia? Você era cu antes de ficar usando, né? Não é cu usar máscara. Quer dizer, é cu usar máscara assim, né? Era ruim demais. Ah, tá. É cu de legal? É. Ou é legal você usar máscara. Bom, Marque, eu saía na rua, mano, deve ser legal na Ásia, lá que a galera usava antes. Hoje em dia é legal porque você tá prevenindo a pandemia e tal. É, hoje em dia sim. Mas eu era um extraterrestre, pô. Eu ia no shopping de máscara, mano, tá ligado? Todo mundo olhando pra mim, tá ligado? E eu vivi isso. É, você não tá na Ásia não, porque na Ásia a galera ainda usa máscara e tal, né? E, mano, eu ia no shopping, ia na farmácia, qualquer lugar, na verdade. Eu vivia de máscara antes da pandemia, tá ligado? Porque tu não podia ficar doente de jeito nenhum. Podia pegar uma gripe. E qualquer coisa. E se passasse uma pessoa gripada, hoje eu já me cuidei um pouco melhor. Consigo me cuidar um pouco melhor. Eu tô gripado, inclusive. Mas passava... Hoje nem tanto. Mas antes passava uma pessoa gripada muito longe, mano. Não tinha sistema imunológico, tá ligado? Porque toda a parada de alimentação e tal... Você não precisou fazer aquela só... Um tumor menor. Mas o bagulho foi tão pesado, mano, que mudou a minha vida pra sempre, tá ligado? Pode crer. Você não ganhou o superpoder de comer pra caralho e não engordar, não, né? Não. Não? Porque se não absorve tanto, né? Eu pensei... Pô, talvez isso seja... Mas o pior é que eu não engordo, não, mano. E às vezes eu como pra caralho. Talvez eu tenha. Realmente não engordo, não. Será que eu ganhei? É uma coisa boa. Valeu, valeu, mano. Aí, olha lá. Tu vai agradecer. Tu não é foda. Esse cara é maluco. Vai poder comer vários By Burger. Até porque ele é o dono, né? Então ele tá By Burger aí, menino. Não, então. Aí tem essa parada, mano. Aí, pô, eu jogava de máscara. A gente tava numa série... Pô, com tossida também. Playoff, mais uma vez, como eu falei, né? Até quando eu fui jogar na gringa, também cheguei no playoff, tá ligado? Mas chegava no final do campeonato, mano. A saúde cobrava de um jeito. Parava de dormir. Não conseguia comer. Não conseguia fazer nada, tá ligado? O corpo ia definhando mesmo, de fato. Sacou? A galera que jogava comigo no Ximia até ficava meio assim. Eu falava, mano... Tô tentando, mano. Tô fazendo o máximo, tá ligado? Que dá pra sobreviver aqui, de fato. Mas aí chegou nessa série. Tossida e tal. 2x2. E eu jogando de máscara, né? Eu jogava e vivia de máscara. E aí tem uma cena, mano. Que a gente tá tomando um stomp no último jogo, né? MD5 2x2. A gente tá tomando um stomp e eu vou e abaixo a máscara, tá ligado? E a gente vira o jogo. A gente tava sendo massacrado no game. A gente vira o jogo e ganha. E aí se criou uma história no cenário de que o Baiano abaixou a máscara pra pegar energia de não sei o quê. É o demônio do gás oculto. Os caras falavam umas paradas dessas, tá ligado? E aí a comunidade inteira pegou isso, mano. Mas o que a galera não sabe é a True, que eu nunca falei. É que eu ia desmaiar, pô. Eu ia desmaiar True ao vivo, no meio do jogo, tá ligado? Tipo, a visão começou a ficar preta, começou a ficar preta. Chegou a cena de, talvez se alguém buscar, dá pra pegar isso aí no vídeo e tal. Porque é tudo filmado, né? É presencial. Sim. Deu cair pra frente um pouquinho assim, mano. Daquela piscada. Eu dei uma piscada assim, num apagão de um segundo e eu falei, mano, se eu desmaiar aqui eu acho que eu não jogo nunca mais, em nenhum lugar. Quem que vai contratar um jogador que desmaia, tá ligado? Que não tem como, pô. Aí eu abaixei a máscara, botei minha saúde em risco ali no momento, mas era pra ficar acordado. E poder respirar, dar uma, tá ligado? Dar uma resetada, mudar a parada. Dá oxigênio no cabeça. Caralho, você tava mal demais, cara. Esquisito, mano. E ainda jogando competitivamente, né? Imagina se você tivesse bem de saúde, né? Exatamente. Mas não dá pra pensar nunca mais, né? E aí, por isso que eu agradeço, de certa forma, a doença, porque a gente vai chegar na parte boa da história. Então todo esse cenário aí e tal, e a gente virou o jogo. Ganhamos o jogo, avançamos no playoff, tá ligado? E a galera ficou toda nesse meme e tal. Mas aí foi um cenário só explicando pra galera que muita gente não sabe, acha que eu abaixei pra não sei o que, não sei o que, mano. Eu só abaixei pra não desmaiar. Foi só isso, tá ligado? E deu certo. A gente voltou no jogo, viramos e tal, e ganhamos e avançamos 3x2. Aí como pro player, mano, fui jogando ainda, depois eu, nesse mesmo split, no final desse mesmo split, acho que foi 2018, aí toda essa parada, mano, foi acumulando muito. Essa parada de eu sonhar em jogar e tal, e não tava dando, tá ligado? A saúde tava cobrando demais, e isso começou a pesar também na mente, emocional e tal. Daí eu anunciei que eu ia afastar pra cuidar da depressão, que eu já tinha sido diagnosticado agora com uma depressão, assim, severa mesmo, um bagulho forte, tá ligado? Quantos anos você tinha? Aí eu já tinha, acho que uns 23, 24, eu já tava mais velho. E aí, aí todo mundo no cenário sabe, eu realmente anunciei, gente, eu vou sair de rede social, vou sair de tudo pra cuidar da parada, tá ligado? Cuidar da minha cabeça, mano, não tá dando. E do corpo também, né? Mas aí o corpo foi ficando tão mal, e ao longo de tanto tempo eu fui ficando muito frustrado, sacou? Mano, mas todo campeonato eu chego no playoff, todo campeonato tamo no playoff e tal, eu não consigo ganhar a parada e tal, e nem nem não consigo ganhar. É que chegava perto do playoff o momento que eu mais queria, o corpo faltava, tá ligado? Como eu falei, não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia fazer as paradas que um atleta... Porque o playoff é onde a energia já tava mais... Como é que o atleta vai não dormir? É, né? Então, isso falava comigo demais. E daí chegou o momento, mano, que aí eu realmente me afastei. Afastei de rede social, afastei de tudo. Era um reset na minha vida.